O Matheuzinho... O Matheuzinho não fala não, porque o Matheuzinho não cuida de 5 pessoas não. O Matheuzinho não precisa cuidar de 5, cuida de 3. Se eu não pegar uma, eu pego outra. Pode ser? Tá bom, pode ser. Mas o problema é se eu morrer antes. Bem, lá embaixo eu já vi que não estão. É, tá todo mundo lá embaixo, na verdade, os drones. Na verdade, eu ouvi barulho de loot. Tô vendo o loot. Parei no loot na escada. Ah, eu também. Ai, que lindo. Eu tô atrás de vocês. Vamos andar. Olha os amoritos, o amor ali, os dois ali, olhando para a vista de coisas pretas do loot. 10 segundos pra inserção. Eu vou entrar lá por cima. Eu não sei nem como entra mais nessa tela, isso que fode. Eu não sei também. Eu não sei onde é as câmeras dessa porra. As câmeras eu só vejo, mas nem vou. Eu não faço nem onde tá nada. Eu vou usar meu negócio. Nossa, eu devia ter tirado o nome de base Harry Ford aqui, porque não tem nada a ver com a tela aqui. É, não tem nada a ver, mas aqui. Ela só ter colocado outro nome. Eu não sei. Eu não sei. Eu já tô no objetivo. Aí. Dá pra desativar? Não. Não tô no objetivo. Eu tô do lado do objetivo. Tá. Ah, tem mute! Tá escada, escada, escada tio Binho Acabou de passar Ai caramba Nossa eu to com um de vida, que maravilhoso né O matou, pegou minha frag Eu to com um de vida A coisa me matou A caveira Demorei muito aqui agora O multi me matou, eu fico com uma merreca de vida Nossa mano, a Yana só ta com 0 Nossa Pensa se ela tivesse com 10 Eu só peidei mesmo Ai os cara tudo sai mano, os cara não sabe mano jogar O que que é base reforge? Base Harry Ford Base Harry Ford Harry Potter? A base que tem esse nome Vou mostrar pro seu pai Não, Glass não, ta louco Vou de Fuse Fuse, isso, boa ideia Só está com pouca nada de vida Pouca pessoa na verdade Você viu, eu não aguentei, eu morri tio Binho Eu matei um Eu matei um Eu matei um também Foi mal Foi mal É porque tinha um oryx atrás Aí o oryx me deu uns tiros também Ah tio Binho, eu fiquei com um de vida Tá faltando seu pai aqui Opa Só pra dar uma balanceada né Ok Não tá embaixo pelo jaito Ah, os cara vai meter mute É, e minha Yana é inútil pra ela mute O que que acontece no mute? Ela para? Ela some, ela para, uff Drone Os cara estão lá em cima Lá em cima Lá em cima vão fazer Spaw Kill né Eu sei que tem Spaw Kill antes Tem Vigil Faltam 5 segundos Vá até a localização da bomba e desative-a Não sei nem onde dá pra pôr o Fuse nessa tela Hihihi Yeah, tem oryx Fala, perdi já meu drone O bicho é pesado Qual? O Fuse então? Calma, segura a janela aí, olha a emoção hein Calma, segura a janela aí, olha a emoção hein Olha, tá por aqui hein mano, dá pra abrir Calma aí, vou pôr um aqui Calma aí, vou pôr um aqui Abre aqui não Tem alguma coisa, uma janela em cima não né Tem alguma coisa, uma janela em cima não né Nossa, não tem mais aquela sacadinha Nossa, não tem mais aquela sacadinha Vou tirar eles daqui Conexão interrompida Conexão interrompida Ixi, morri Onde o Binho colocou o Fuse aquela hora Conexão interrompida Conexão interrompida Conexão interrompida Ó, vai, vai aparecer na porta, na porta Ó Puta, fui pegar a câmera Mô burro Então com a menos Acho que foi sacanagem Na boca Fui pegar a câmera ali não Parei de mirar Estou com dois amigos Esse lugar é muito ruim Os dez caras foram comigo só Ah, é assim Dad, cadê meu pai? Ah, é assim Ah, é assim Ah 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 pode puxar? começa estou escutando gato? quem tem gato? vocês estão vendo o vídeo de bichinho colocaram a partida rápida é, partida rápida peraí que eu vou sair aonde eu não vou sair aonde que eu marquei não porque aonde que eu caí eu não quero tomar o spawn kill não ah não, antes de tomar o spawn kill porque spawn kill é muito chato oh o drone daiana faz rapel? uma pergunta não que cocô dava pra descer clarabóia? dá pulando é, será que pula? deveria porque ele não pula? ele só anda e mira mas não faz nada ele pula assim ele pula também ele pula também porque ele não dá dano não, ele pula porque pula as coisas, entendeu? e deu tipo quando eu tiver um negócio para assaltar imagina na vida real tá tendo uma coisa assim e a pessoa começa a pular, né? não é garagem tem mute estou lá em cima eles estão aqui no meio só que eu peguei primeiro o mute você não tirou minha coisa mas agora o drone não pode fugir daqui é uma partida rápida? é olha o nego subiu não conseguiu marcar não vai fazer spawn kill mano, dá muita raiva o negócio aqui na minha tela vou parar de olhar ah, só tem meu drone deixa eu ir na frente a gente matou ninguém estourou a janela? não, ninguém estourou a janela não tem porta lá embaixo da garagem tem alguém aí, pai? eu não encontro não ah, tem mute nossa peguei, destruiu o mute é, eu vou tirar no meu mute porque o mute ele tirou meu drone ó, tem um cara aqui dentro, Matheu aonde? dentro eu sei que tem, mas aonde eu não sei ó, tem um cara em cima aqui ó quem que destruiu aqui em cima? ó, você consegue vir aqui, Matheu? o medo tá maior mas não sei, tem pessoa aí você que tá atirando na janela? não tem dois caras aqui dentro eu já senti, ele tá no cantinho da porta cantinho da porta aqui ó nossa, salvei você Wellington nossa, salvei por que você não entrou com o drone? tem cara aqui no fundo tem cara aqui no fundo meu pai falou pra vir entrar eu entrei e depois caralho tem uma janela do seu lado Tio Fino o cara, o cara entrou nas suas costas Fino eu vi, eu vi, eu vi é, foi esse cara que me matou eu acho é que pai, eu também preciso saber né você falou pra mim entrar na hora que eu fui entrar eu morri tá, vou Fino lá dentro tá, mas você falou pra mim entrar eu entrei Fino fala Fino só pra eu saber se tinha cara ali o drone foi ativado olha meus drones aí o cara tá lá no fim do corredor né gente é só pegar a coisa morri o cara apareceu no fundo lá é só pegar o refém é só pegar o refém e ir embora é verdadeiro, é só pegar o refém pega o refém chubinho pega o refém e vaza tá aí tá aí ah, pegaram um agente aliado, o restante puta, esse o Amai eu dei dano pra caramba nele mano boa graças ao seu dono ele acertou na cabeça meu dano você deu nele não sei não mas foi bem cagadinho não deu dano não não deu assistência eu não vou com você pai quando eu vou com você eu sempre morro eu já faço isso há muito tempo ó o que ele fala vai e eu vou lá eu entro e morro eu e o tio Fino lá dentro tava eu e o tio Fino tava eu e o tio Fino tava eu e o tio Fino mas o Coina também falou ó o Alisson tava o Alisson tava o Alisson me reclamou comigo porque eu salvei a vida dele eu comecei a dar tiro na direção do Alisson o Alisson porra mano tinha o cara do lado dele tinha o cara do lado dele ele não vê os cara do lado ele tem dislexia essa porra não ele tocou pra um fone melhor mano escuta o bagulho que tá rolando ele tava de olho fechado filhinho ele tava de olho fechado o mesmo lugar eu acho que é em cima agora lá em cima eu marquei dois mas não achei o refém lá em cima lá em cima o refém foi localizado ou é o bichão ele achou o refém aí põe em cima pula direita lá pula mais um andar não deu o que eu queria fazer porra dar ai meu negócio não pulou não eu vou fazer esse daqui ae foi oh eu vou dar SPAWKILL SPAWKILL eu sou BUCK tá beleza o cara tá indo no SPAWKILL cara então a mina que dobrou aqui tá do outro lado esse daqui posso tacar um fuso em um refém pode nossa quem quebrou a janela não fio tinha uma pessoa aí mano a caveira acabou de passar aqui sério agora eu vou fazer o teste do meu drone é ele não passa tenta cobrar nada e eu e eu dei dano em alguém ainda matei e morri? não ah não matei e morri sim eu matei eu matei e morri mas eu não morri eu matei outro eu matei e morri vai pai tira e mata ah pai você não aproveita né o cara não tava te vendo agora te veram já pela câmera precisa escutar precisa escutar precisa escutar o pulse oh pai deixa o refém ferido vai lá reanimar ele agora cuzão ah por favor eu vou sozinho mano não adianta pegar o personagem só porque quando alguém vai com você você dá a cal errada ai ninguém quer ir com você meio burro que susto tão indo por baixo de você tão indo em baixo ah mano eu não matei vei batatei nesse ultimo ai eu disse ele pegou costa então o fim do passo eu falei aquele lado não é pra deixar de lado o tubinho foi mal e aí Só que eu seleciono a Clash e caio a Frost Então você não tem ninguém Você tá achando que é, mas você tá vendo o brilho errado Você tá querendo me trollar Opa, tio Bingo, você entende? O Montaigne tá ali Tem uma pessoa na frente dele Ninguém sabia que ele tava ali E ele ficou com o escudo olhando pro Weiss Não tava nem sabendo onde ele tava Ao invés de atirar, matar e depois colocar o escudo de novo Muita emoção pra fazer isso Aí ele foi lá pro meio Caramba, aquele Vicente Revoluto ali não droga Nossa Quero saber em quem que o Wellington atirou Do lado do Lesion E os caras foram firmeiros, ainda que reviveram o refém Ali que o Wellington atirou Eles falaram assim, não vamos deixar esse cara meio burro estragar o nosso jogo Qual a chance dos caras entrarem aqui? É só lugarzinho, gente, eu vou fechar Vou usar pra mim, não usar Mas se alguém descer, vai ter a porta fechada Nossa, eu nem usei minhas coisas, mano Vem cá ali, galerinha Tá exótico aqui embaixo Tô vendo o tiro perto de mim Peguei Ana, nossa, a Kali tá junto Só vi o foguete da Kali passar Onde estão, filhinho? Nossa, filhinho, tomei um tiro da Kali Mas eu matei a Kali Matou não, eu caí Eu morri Só tem dois, gente Ah, morri Eu tô vivo Então vai me salvar, caralho Você tava no drone, por isso que eu te falei Não, apertei um botão e ficou pro drone Onde você tá? Eu tô caído, olha aí no chão Tô atrás de você Ai, cara, essa foi a melhor, mano Não dá em cima, caralho Vai logo Não dá não, não dá não O cara já tá salvando, já Quem é meu herói? Eu matei duas pessoas, gente Eu matei a Kali e a Twitch, eu acho Eu só feitei o botão do drone, achei que tivesse morrido A Twitch tá aqui, na verdade Eu matei a Kali Os dois estão ali Os dois estão ali Aonde? Tá, no mesmo lugar de que eu tava antes Olha, mãe, não vai fazer merceira Eu tinha colocado um açopão lá em cima, gente Um açopão, isso Ah, BlazeOtic já te viram já Sai, sai Boa, BlazeOtic, mas sai que ele já sabe onde você tá O cara já sabe, ele já tentou atirar em você Não, BlazeOtic Não dá cara Morreu Eu disse Ele tá em cima, ele tá em cima O Wellington tá do lado do Wellington aí, velho O Wellington não pega, mano Eu não sei, ele tá Tá perto da porta, pai Perto da porta Essa aqui? Mas nem vai, é Eu embosquei ali, Matheus Nossa, meu Nossa, headshot Não, headshot não, que você tá vivo Nossa, como assim? Vai curar ele, vai, cara Sai do meio, cara Ô cara, vai curar o meu pai, meu Tá, matou Vai Eu não ia curar, não Eu não ia, não Porque o Matheus falou, não vai Aí ele foi lá e foi Besteimoso, mano Quem? Ainda tomou o tiro Não, eu falei com o Chubinho Ainda tomou o tiro O cara falou assim Não, eu falei com o Chubinho Não, eu morri mesmo Porque eu travei ali O que que era a Frost? Meu pai Então Eu falei da Frost Mas eu peguei dois caras É muito bonito ali na... Vê se não aparece os carinha Tudo... Não, tá com um xzinho Lá com a chapa Não, não tá com um xzinho A gente tá em qual lugar? Então você tá lá do agente É garagem aí? Onde que é o caixa eletrônico? Garagem aqui? Não é não É em cima É do lado... Sabe aquele segundo lugar lá do... Quando a gente fica lá na porta principal? Na principal, principal mesmo? Então É o outro Não é na porta principal É no outro Eu acho Sabe onde você tá achando que é? Não é lá Você tem certeza? Tá zoando Chubinho Não disse? Ah não Nossa Aqui é osso, hein? Aqui é osso, meu Brincadeira, bicho Eu vou fazer uma estratégia de deixar isso daqui em cima E eu vou destruir isso daqui Essa é a estratégia mesmo, gente Tchau, droninho Caralho Quem tá me dando dano, hein? Não sei Refém não localizado Refém not localized Ô gente, vê se aqui tá bom Olha pra mim Olha pra mim aqui Ah não, eu fiz errado Já abriram já, né? Sabia Vixe Tem uma Yana aí entrando Uma Yana deve ter usado o drone dela, né? É, ela entrou de drone Porta principal Matou o cara Tô dando a cara, burro pra caralho Qual é o que eu vou interrogar, Matheus? Só segura quadrado Perto da pessoa Tá deitada Ó, a Yana entrou, hein? Matei a Yana por baixo Tem pessoa aqui? Blackbird no jardim Jardim rotatório ali Aonde? Blackbird no jardim Ah, mentira, mano Escada amarela Você interrogou a pessoa, pai? Não, ela interrogou Mas acho que tinha mais um Nossa, eu não vi a Kali descendo no rapel, mano Nossa, eu não vi a Kali descendo no rapel, mano Ela tá descendo Ela ia por um segundo Descer na escada? Ó, ela tá descendo na escada Matou Eu tava miado Matheus, pode pegar que ela tá aí, ó A Kali tá no jardim A Kali tá no jardim Ela vai subir e pegar o refém, ó Vai, vai Nossa, ele pegou os dois, velho A Kali morreu pra quê? Eu não entendi Ah, não sei também Só que eu sei que ia curar Ela explodiu Ela caiu Pra salvar ela, ó Da hora, velho Para que ganhasse, sabe? Playzot foi um Jogar muito viável Só que eu fiz a mesma coisa Eu fiz a mesma coisa que o 5